Por que que você levou o seu humor pro lado mais família, mais de boa? É engraçado isso, né? Porque só eu falar que gosto do humor que o Espanta fazia, já dá pra ver que eu também gostava. Gostava, exato. Eu achava engraçado, né? Mas eu fazendo, cara, foi engraçado que foi algo natural. Até hoje eu não entendo por quê. Mas foi algo natural mesmo, cara. Eu fui fazendo os roteiros e realmente não tinha palavrão. Não sei se eu tinha medo de ser bloqueado, a plataforma. Sei que eu não escrevia. Foi natural. Foi natural. Quando eu comecei a ver o crescimento do público infantil e os feedbacks de pessoas falando seu humor é bacana, seu humor é... Não tem palavrão, não tem isso aqui. Seu humor é um humor que eu assisto e deixo meus filhos assistir. Então aquilo ali passou a ser regra pra mim no meu trabalho, entendeu? Então, e passou a ser tanto que às vezes, até no meu dia a dia, se eu falo uma palavra... Eu falo... Às vezes eu tô conversando assim, como se eu falar com você... Você dá uma policiada nisso. Eu sou muito policiado assim, sabe? Comigo mesmo, sabe? Você falou uma coisa que era... Não vou chegar naquela pergunta qual que é o limite do humor. Não acho que não. Acho que o limite do humor é o limite da vida, né? Quando acaba o meu, é o limite das pessoas. Mas como é que você lida assim? Você ainda acha que... Quando você escreve o seu texto, você fala assim, cara... Pô, essa piada que eu tô achando que pode pegar mal. Você tem essa preocupação? Essa daqui não tem por que eu fazer isso, talvez. Vou dar uma melhorada. Você evita talvez uma grande polêmica, talvez? Tenho, tenho. Já chegou até de eu gravar e na edição eu... Melhor não. E cortar. Sim. Baseado no meu público. Do seu público, ok? Por isso que você falou assim, mas... Eu não critico nenhum outro tipo de humorista, não. Porque ele faz o que é pro público dele. Sim. Como você citou o Léo Lins, né? Tá, o Léo Lins é pesado, mas ele tem o público dele. Ele fez duas sessões aqui no cinema. O Léo Lins faz o contrário. Eu vou é pesar mais que eu quero é a polêmica. Porque é o meu público. É o público dele, né? O meu público é o sem polêmica, é aquele humor limpo e tal, tal. Cada um tem o seu público. E realmente tem que continuar fazendo. É, você foi certo no Lins aí. Você conhece o seu público. É, cada um conhece o seu público. A arte, como todo tipo de arte, música, pintura e tal, tem vários estilos. Acaba cada um escolher. Não dá para criticar o do cara do rock, criticar o pagode, criticar o fã. É aquilo que eu falei, brincando, mas é o limite. O limite do seu público é um, o limite do público do outro é outro. E é isso, né? Entendeu? É isso. Eu sei o meu limite do meu público. É. O meu público gosta. É isso, né? Legenda Adriana Zanotto